Cascão em A Espada Quase Mágica Rapaz, uma espada cravada na pedra! Eu conheço essa história! Quem conseguir tirar a espada será muito poderoso! Quem sabe se eu usar toda a minha força? Ela mexeu e fez um barulhinho! Mas não aconteceu nada! Nem um raio de luz ou um trovão! Acho que preciso continuar puxando! Olha aí! Clique de novo! Nem um clarão, nem uma trombeta! Acho que preciso usar mais força! Agora esta espada sai daqui! Não estou progredindo! Com licença! Você viu um cara de armadura passar por aqui? Oi! Não, senhora! Eu estava meio ocupado aqui! Pergunta no posto de gasolina! Ah, obrigada! Agora vou tirar isso da pedra de uma vez por todas! Sim! Que brispanda! Por essa eu não esperava! E agora? E agora? Agora tenho que arrumar! Podem voltar! Foi um engano! Alguém andou mexendo na espada! Aproveitei para comer um pastel! Volta depois, garoto! Rapaz, a espada é fincada na pedra! Eu falei que fazer a alavanca para abrir o palco desse jeito não ia dar certo! Teatro ao ar livre, a lenda do rei Arthur! Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo!